Salve salve rapaziada, Geração Gamer na parada trazendo pra vocês mais um jogo desconhecido que a galera talvez vai curtir bastante Eu já tô testando aí pela primeira vez, mas esse jogo é muito nostálgico pra quem viveu no Japão no início de 2006 E pra galera também lá da Europa, Estados Unidos, que recebeu esse jogo um pouco depois Teve gente aqui no Brasil também que conheceu o game, mas poucos jogaram E hoje eu trago pra vocês uma espécie de bomba pet, porque a do PS2 é um jeito totalmente diferente Onde você é o presidente do clube e você faz várias coisas que deveriam ter no PES e também no eFootball e também no FIFA Pra ficar ainda mais insano nessas novas versões dos novos consoles Mas não sem motivo, os caras não colocam E vamos ver o que é e se realmente esse jogo é bom ou não Lembrando que eu nunca joguei Dá-se com o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vem comigo pra Let's Make a Soccer Team Tinha um nome lá em japonês, mas essa é a versão europeia Já clicamos aqui em novo game e vocês podem ver que já tem toda uma historinha Toda cutscene aí, mano, dependendo do que você vai fazendo, provavelmente tem, pelo menos nas pesquisas que eu fiz Aqui tá contando a história, aparentemente, do nosso time, né? O time que a gente vai criar e eles vão jogar na liga europeia Ou talvez em outra liga, como a inglesa, a italiana e por aí vai Maneiro, hein, mano? A gente vai criar um time, aparentemente, e vamos escolher a liga que a gente vai iniciar Ah, maneiro, velho Isso aqui é cada região aí da Espanha, né? E nessa da Catalunha tem o Barcelona Bora colocar aqui o meu nome pra ficar maneiro, velho E aparentemente, realmente, a gente vai ser o presidente do time É, velho, não tô entendendo muito A gente escolheu o Barcelona e tal, mas agora a gente tem que escolher as cores do nosso time Do nosso uniforme Então, velho, eu vou meter essa cor aqui, ó Um meio rosa escuro, sei lá Aqui o tipo de formação que a gente vai jogar, mano O cara, o time mais fechado, né? O time abrindo, dando a opção Cada jogador se movimenta bastante Mas eu vou escolher essa aqui Que, aparentemente, é mais normal Olha, temos uma secretária, mano A Rosalie Carteret É nossa secretária E tá, vamos confirmar ela Temos outras opções A Jaqueline, a Letícia E também a Mizato Hayazaka Vamos com uma mais parecida com o nome brasileiro A Letícia Ah, e aqui, mano, tá em inglês Vamos ver se a gente consegue colocar em espanhol, pelo menos Pra dar pra entender Mas, aparentemente, ali, ó A personalidade dela embaixo, né? O que ela mais gosta de fazer, assim Pro time render os pontos positivos e negativos É maneiro, hein? Ó, Barcelona, tá o jornal ali dando a notícia Novo clube fundado É o Barcelona Ah, tá, mano, a gente escolheu o Barcelona ali É como nome só Porque, no caso, é um novo clube, realmente Então a gente é o presidente e tá fundando um novo time de futebol Ahê, mano, olha só o nosso cantinho Nossa secretária, a Letícia, já chegou Oi, Neumar, tudo bem? Tá, vamos Ih, mano, olha que maneiro, véi O José Iglesias, ali, o gordão Aparentemente, ele vai ser, tipo, o nosso carrasco durante a série Tentei achar em português, não achei Acreditei que essa versão aqui teria a linguagem em espanhol, pelo menos Mas tá tudo em inglês, mano Quem entende aí 100% já vai comentando o que os caras estão falando E aí tem o nosso manager, que seria, então, né, o nosso técnico Somos realmente o presidente do time Já conversamos com a secretária e agora o nosso treinador Se ele for mal, mano, com certeza a gente vai demitir o cara Olha a formação do nosso time, cara Estamos jogando aí num 4-4-2, né Dois centroavantes ali ligados Não sei, ah, cara, eu vou meter três atacantes Olha aí, os nomes todos são desconhecidos, né Provavelmente a gente pode buscar grandes nomes aí do futebol mundial E vai ser bem insano, né E aparentemente, ah, mano, ali, ó O overall dos caras é uma barrinha No caso, no ataque, defensivo também, ofensivo, técnica E tem mais alguns outros atributos Não é muito diferente um jogador do outro Então vamos deixar essa informação mesmo Ah, achamos linguagem, hein, mano Comentários dá pra pôr até em espanhol, véi Então vamos deixar os comentários em espanhol Abaixar um pouco o volume Somos o presidente e, no caso, a gente não controla, né Não vai pra gameplay, mas a gente pode ver todas as cenas aqui, ó Pode até desativar caso a gente não queira ver faltas Impedimentos, algo do tipo Aí, mano, ó, narração espanhola O gramado é bem maneiro O gráfico, aparentemente, véio Pra 2006, ele batia de frente pro Bombapet J League E parece ser muito bem detalhado, né, cara É uma espécie de ser manager, né Você vai só administrar o time Não pode controlar, então Mas, cara, tinha muito futuro, né Continua aí no PS3, pra quem não sabe Mas não teve muitas continuações aí Nas novas versões dos consoles aí da nova geração Porém, olha só, mano Tem um detalhe muito bem feito Que é o gramado Eu achei muito realista Aí, ó, tem o primeiro ataque A cena do gol Eu acelerei a velocidade ali, né E não deu pra ver direito Era uma tentativa, né Foi um chute pra fora Olha o replay da jogada Primeiro ataque aí Não é o nosso time A gente tá com a cor de vinho Quase tomamos um a zero Terminou a primeira etapa Olha só os detalhes ali dos gráficos Lembrando que a gente tá jogando em 4K Que são oito vezes mais a resolução original do PS2 Que é desse jogo E aí o adversário tem essa chance, moleque Não é possível Tocou pra frente Nossa, o goleiro pegou E eu vou começar a mexer aqui, mano Vamos botar essa aqui, ó Chance estatísticas Pro time ficar mais ofensivo Aparentemente vai ser alguma coisa boa Cara, foi gol, mano Foi gol do nosso time, malandro O Solana Entrou de sola, não Ele entrou de cabeça pra fazer um a zero Olha aí O nosso treinador adversário, mano Ficou pistolaço da vida Muito maneiro, cara Algumas cutscenes aí Que não existem, né No PES e também no FIFA E aqui tem os detalhes, ó Os caras comemorando bastante O barulho da torcida A torcida aqui era bem basicona, né Em 2D Olhando ali na distância O Bombapete nessa época já tinha 3D Os repórteres ali também são em 2D E olha só Ele fez um gol de cabeça Meio parece que batendo no peito Com o braço Bem bizarro ali Mas esse jogo é bem interessante Eu achei maneiro A gente pode fazer várias coisas, ó E vamos em busca do segundo gol Vai, vai, mano Capricha Defendeu Rebote era do nosso Camisa 10 Vamos ver se a gente muda Alguma outra coisa aqui, ó Vou botar essa opção agora de ataque E aqui, ó A gente consegue, pelo quadrado Botar o time super no ataque Mesmo a gente vencendo Eu vou tentar O Baltista quase fez 2x0 Aí no menu start, ó Dá pra ir na formação Fazer alterações e tal Vamos ver como é a cutscene De uma alteração E, ó Tem uma chance de chute de longe No lançamento Ele, ah, mano Voltou jogada Vai seguindo Pode ser agora, hein, mano Quando aparece aquela cutscene ali É porque tem lance perigoso Finalização pra fora É o terceiro chute do Solana E ele fez o gol E já estamos nos acréscimos O adversário tentou bola A gente recupera Só vai, mano Vamos de contra-ataque Pra matar esse jogo Não precisou Fim de papo A gente vence a primeira E na terceira divisão Um joguinho diferenciado Pra quem conhece os jogos hoje Como o Futebol Manager Esse aqui foi um dos primórdios Vamos dizer assim Justamente nessa O primeiro jogo foi 1x0 Agora é o jogo da volta Deu pra conferir como funciona Vocês podem ver aqui em cima, cara Que a gente tem 0€ A nossa grana tá zerada Provavelmente caso a gente vença esse torneio Onde já estamos nas semifinais A gente pode ganhar uma grana E talvez subir direto aí pra segunda divisão É a primeira vez que eu jogo Mas achei bem interessante O único ponto negativo É porque não tem legenda em português Ou no mínimo em espanhol, né Pra ficar de mais fácil visualização aí pra gente E aqui também tem o orçamento do time, ó Esperado aí é de 60 mil euros Até o final da temporada Provavelmente Caso a gente conquiste aí a terceira divisão E, caras, eu não entendi porquê Opa, eu peguei essa grana Será que a gente fez um empréstimo? Muito louco, véi Apareceu aqui a nossa secretária novamente Ah, tem esse modo de simulação também, ó Em 2D, como acontece ali no FIFA, né Você quer pular um jogo rápido A gente venceu primeiro por 1x0 Vamos ver se a gente conquista aí a vaga pra final Cara, vencemos o jogo aí com um golzinho No último lance da partida Então 2x0 no agregado Ah, na verdade a gente já tá na final, véi Que isso, mano É, já tamo na final, né Conseguimos fazer 1x0, hein, mano 70 e poucos minutos Se tá 1x0, tá de boa Eu acho que deve ter jogo da volta Se não tiver, a gente tá conquistando o título Final da partida, 1x0 Foi 0x0? Ah, é 0x0 no primeiro tempo 1x0 no segundo E agora tem o jogo da volta Então como é a final, ó Dá uma ligada É a final Então, mano, a gente conquistou o título já E é isso mesmo, ó E tem os jornais aí com várias notícias e tal Vamos pulando Ah, cara, maneiro, ó Dá pra editar também até o flag aí do time Design as cores Ah, temos opção, hein, mano Aparentemente a gente recebeu proposta de algum patrocinador E, ó, uma proposta Essa aqui tem uma oferta pra 2 anos de contrato 2 milhões de euros Esse oferece 1,5 pra 2 anos também E esse 3.600 Vamos fechar com o de 3.600,00, aliás No total desse patrocínio A gente vai arrecadar 4,5 milhões, mano E já arrecadamos, né A gente já pegou a grana antes Já temos quase 5 milhões de euros E deve dar pra buscar um grande jogador aí no mercado Eu acho que a gente tá contratando esses caras, né Ou renovando o contrato, sei lá Só sei que tá em verde ali A gente deve ter aceitado E é isso, ó Pra escolher a numeração também do nosso time Não vou mexer, né Ah lá, mano Estamos na TV, cara Programa de TV ali Tem entrevista Aquele parece ser o vilão da história toda, né Esse cara aí, ó Esse malucão aí de óculos Tirando onda É, mano Ele aparentemente tá zoando o nosso time, ó Tá tirando onda pra cima do Barcelona Ó, dando entrevista também, mano Aí os patrocinadores que a gente fechou o contrato Estão todos ali atrás do nosso treinador Ou será que esse cara é a gente? Mano, ah, tá Ele tá respondendo ali o José Iglesias Que é aquele gorduchinho ali Malandro Que aparentemente é o cara que tá zoando a gente Agora sim, ó Vai começar aí a segunda temporada Que seria a nossa segunda divisão A gente subiu da terceira pra segunda onda E é com esses gráficos maneiros ali, ó, mano De cutscene O estádio As luzes das casas Dos prédios ali ao fundo Um cenário realmente de um time de segunda divisão Com um estádio mais modesto Sensacional, mano Esse jogo é da SEGA Não é da Konami E muito menos da EA Sports A SEGA tinha um talentinho pra fazer o jogo Não sei o motivo Mas eles abandonaram Não quiseram continuar E a gente fica aí só na saudade, né, mano? Vamos ficando por aqui Tamo junto sempre, rapaziada E até a próxima Olha a galera chegando no estádio Tchau Tchau Tchau